Fala galera, como a nossa seleção tá de stand-by? Eu estou aqui na festa de comemoração dos 20 anos do primeiro título mundial da equipe do São Paulo. Um navio enorme, um clima de festa, só que eu vou descer lá pra saber o que eles estão achando do trabalho da nossa seleção brasileira. Eu estou aqui no navio do Tricolor com o volante Dinho, que jogou muito tempo no São Paulo, campeão da Libertadores. Dinho, queria falar um pouquinho de seleção brasileira. O que você tá achando do desempenho da seleção? Olha cara, eu acho que tá um desempenho bom, porque o Mano agora que tá conseguindo implantar o esquema de jogo dele que ele quer, eu acho que tem tudo pra dar certo. Você acha que o torcedor tem que botar fé nessa seleção do Mano? Ah, com certeza. Porque tanto eu como nós, torcedores brasileiros, temos que depositar toda a confiança nele, porque ele é o cara que tá na frente da seleção brasileira hoje. Nossa, a seleção brasileira, acho que precisa mudar o nosso técnico. Eu acho que não é técnico pra seleção brasileira, ele tá sendo muito político por causa do Teixeira. O Teixeira já caiu fora, mas tem que mudar o técnico, senão não vamos ganhar título nenhum. Se hoje saísse o Mano Menezes, qual técnico você indica pra seleção? Eu creio que o Muricy já, eu acho que ele foi convidado, acho que ele teve a hora dele, ainda é a hora do Muricy, mas eu acho que o Felipão, é a hora certa do Felipão voltar e ganhar novamente. Eu tô achando que o Brasil deveria mudar de técnico primeiramente. Qual é o técnico que você indica? Eu queria o Muricy, mas eu acho que ele não vai por causa das brigas com a CBF, então eu acho que o Felipão seria o ideal. Melhor que o Mano Menezes? Melhor que o Mano Menezes, até eu. Eu acho que o Mano Menezes já deu o que tinha que dar, e nas Olimpíadas do Brasil, na minha opinião, é o melhor time, mas não vai ganhar, infelizmente, por causa dele. E pra essa Olimpíada, qual você acha que é o jogador que mais vai se destacar com a camisa da seleção? Com certeza o Neymar, né? O Neymar tá com a bola toda. E o Lucas também tá indo muito bem. Nos últimos dois meses aqui, o Lucas melhorou bastante o futebol, eu acho que também vai, ele e o Neymar, vai se destacar, e nós vamos levar a medalha de ouro esse ano. Primeiro o Neymar, que é o melhor jogador do Brasil disparado, e acho que o Lucas, junto com o Ganso também, eu acho que a gente pode esperar bastante deles, porque eles têm muita qualidade. É isso aí, galera do Brama Seleção. Na pegada do Titanic aqui, falamos com muitos São Paulinos que estão na festa de 20 anos do primeiro título mundial, também sobre a seleção brasileira, e vocês viram que muita gente tá cobrando. A gente se vê no próximo Brama Seleção, valeu! Brama Seleção Brama Seleção Obrigado.